Como a gente bem sabe, o que não falta são fake news. Uma das grandes fake news que se espalha nas redes é de que o governo petista era inimigo das Forças Armadas e que não existiu investimento do PT, do governo Dilma, Lula, nas Forças Armadas. O que é uma mentira, o que é um fake news, tá? Uma clara prova do contrário é exatamente o Gripen. Gripen, que foi comprado em 2015, ou seja, pela presidenta Dilma Rousseff, que é afiliada ao PT. Esse caça é um caça bastante interessante. Não é que ele seja o melhor. Longe disso, é um bom caça. Mas, certamente, não chega a ser o melhor. Não estamos falando que é equivalente a um F-22 norte-americano ou um F-35 também norte-americano ou mesmo a um SU-57 russo. Mas, mesmo assim, está entre algum dos melhores da sua geração, que é a famosa 4.5. Esses caças que mencionei antes são de quinta geração. São de conceitos novos, carregam armamento interno, têm maior cuidado sobre a questão de sua detecção por outros radares. Bom, o Gripen não está nessa categoria, mas, em compensação, é muito mais barato do que os aviões de quinta geração. E, sim, mesmo não sendo o que existe de melhor, ainda são muito úteis. Bom, mas vamos a alguns dados técnicos. Esse avião, Gripen, aqui no Brasil será chamado de F-39. Esse avião mede 15 metros e 20 centímetros quando para um piloto e quando é para dois pilotos, que será chamado de Gripen F. O Gripen E é um piloto. O Gripen F, dois pilotos. Ou seja, um piloto instrutor e outro aprendiz. Ou em missões de ataque em que é necessário um cuidado especial na missão, aí vão dois pilotos, tá? O avião de dois pilotos, chamado normalmente de Gripen F, ele mede 15 metros e 90 centímetros. A envergadura, ou seja, de uma asa à outra, mede-se 8 metros e 60 centímetros e altura 4 metros e 50 centímetros, tá? Esse avião, ele consegue, em teoria, carregar até 5 toneladas externamente, entre combustível, munição para o canhão, mísseis, bombas, enfim, o que tiver que carregar externamente. É uma carga considerada muito modesta. Existem aviões como o F-18, que consegue carregar algo em torno de 8 toneladas. Um Rafale, que consegue carregar 9 toneladas e meia. Mas, ainda assim, é um avião que custa, tanto na hora da compra como na manutenção, muito menos do que esses citados. Em teoria, um Gripen custa mais ou menos 10 mil dólares a hora de voo. Algumas fontes dizem até 5 mil dólares. Você pode ficar assustado, nossa, como é caro. É, mas um Rafale, supõe-se que esteja aí custando algo em torno de 16 mil dólares a hora de voo. Um F-18 está aí entre 16, 20 mil dólares. Então, se você quiser defender o seu território, você tem que estar disposto a pagar caro por isso. Não estamos falando apenas de queima de combustível, deixar bem claro. Estamos falando aqui da hora de voo, calculando o desgaste das peças, o salário do piloto, dos mecânicos. A hora de voo é calculada em cima de tudo, não só na queima do combustível, tá? Bom, sobre o armamento, este é um avião que pode usar diversos tipos de armas. Entre eles, o míssil Iris-T, que é apontado como o melhor sistema de curto alcance da atualidade. É um míssil que rastrea o calor do outro avião. Ele tem um alcance de mais ou menos 25 quilômetros. E sim, esse é o sistema de arma mais eficiente de combate aéreo, tá? O míssil de curto alcance rastreador de calor. Para o combate, além do alcance visual, ou seja, onde o olho já não consegue mais alcançar, aí existe o míssil METEOR, que em teoria seria um dos melhores mísseis de combate aéreo da atualidade. Para se ter uma ideia, nem os norte-americanos têm algo parecido. E sim, comprou-se esse míssil para equipar o nosso avião. Então, na prática, nós temos o melhor míssil de combate aéreo de longo alcance de todo o continente americano, incluindo Estados Unidos, por incrível que pareça, tá? Embora muita gente discorde disso, a gente sabe que tem aquelas pessoas que amam os Estados Unidos e dizem, não, não é possível, mas sim, é possível. Pelo menos, por enquanto, nós detemos o que existe de melhor no continente americano em relação a míssil de combate de longo alcance. Também existe intenção do Brasil acabar produzindo seu próprio míssil rastreador de calor, no caso, estamos falando do ARDART, de fabricação conjunta com a África do Sul. Uma outra característica que não podemos esquecer de mencionar é a sua velocidade. É um avião muito rápido. Ele voa a mais de 2.400 km por hora. Isso queimando todo o seu combustível usando a pós-combustão. É muito rápido. Mas, verdade seja dita, dificilmente vai exercer toda essa velocidade em um combate real, tá? Esse sistema de pós-combustão funciona mais para chegar rapidamente a um local em que um avião inimigo esteja atacando ou mesmo para fugir. Mas é muito raro que isso aconteça porque queima muito combustível e desgasta muito o motor. Então, sempre fica ali numa margem segura de velocidade, que depende muito do avião, das especificações técnicas de cada um. Algo que merece ser mencionado nesse vídeo é que esse avião, ele possui o que, em teoria, seria o melhor dos radares de combate aéreo. Ou seja, o radar AESA. AESA é um radar capaz de disparar suas ondas de rádio em diferentes direções. Ou seja, pode mirar num avião e em um navio ao mesmo tempo, o que é realmente bem impressionante. Se bem que todos os aviões como Rafale, F-18, Super Hornet, F-35, eles têm essa característica, tá? Então, é certamente algo muito bom, mas presente em outros caças de alta performance. Uma outra característica é seu rastreador de calor. Esse rastreador de calor, ele consegue rastrear um inimigo sem entregar sua posição. Enquanto o radar solta ondas de rádio e o outro avião pode captar o sistema rastreador de calor, ele simplesmente enxerga o calor do inimigo. O radar supõe-se que tem um alcance aí na casa dos 150, 180 quilômetros. Não está certo, né? Não temos certeza do alcance desse radar e também vai depender do tamanho do alvo. Já o sistema rastreador de calor supõe-se que tenha um alcance de até 70 quilômetros. Ou seja, se estiver apontando na direção do motor do avião inimigo, você vai conseguir enxergá-lo até uns 70 quilômetros. Mas vai depender de neblina, de chuva, do frio. Tudo isso diminui o alcance desse sistema. Mas que é muito interessante, sem sombra de dúvidas. Enfim, para que o vídeo não fique muito longo, Esse é um avião comprado pelo governo Dilma Rousseff, orientada pela Força Aérea Brasileira. É um avião realmente muito bom. Certamente nos coloca como a melhor Força Aérea da América do Sul, tanto em avião como em armamento. E isso, né, deve ou deveria quebrar essa narrativa mentirosa de que nos governos petistas não existia investimento nas Forças Armadas. Existia sim, o Gripen é uma prova disso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.